A batalha de Kamizumi Nohotsuna vs Hinuchoko com toda certeza pode ser considerada a maior e melhor batalha de todo o Tenkaichi até hoje. Com personagens incríveis, uma narrativa impecável que fez com que também se tornasse a minha luta favorita de todo o mangá. Então hoje vamos analisar a fundo toda a batalha de Kamizumi Nohotsuna vs Hinuchoko e apontar as melhores partes dessa luta maravilhosa. Desde o final da batalha de Yagi Munenori vs William Adams, vemos todos os personagens assistindo e também ficando ainda mais animados para quando chegar a vez deles de ir lutar no Tenkaichi. E logo depois, também aparece um pequeno sinal de força de um dos próximos lutadores da rodada, que fez com que o Shibata, que apareceu lá no primeiro capítulo novamente, ficasse com esse rosto depois de ter sido atacado pelo Hinuchoko. Inclusive também é o próprio Shibata que está junto do Kamizumi para derrotar o seu oponente de uma vez por todas. Como se ambos tivessem uma relação de ódio, mas assim que a rodada já estava prestes a começar, foi apresentado o campo de batalha, que é algo bem diferente. E que até me lembra um pouco a batalha da Fumakotaro vs Otoda Seigen, já que era um espaço mais fechado com uma mini floresta. E agora nessa batalha, eles escolheram uma jaula, feita especificamente para o Hinuchoko, que usa o combate corpo a corpo, é um espaço bem mais limitado que os outros. O que já é um detalhe que me deixou ainda mais interessada na luta, já que teve bem mais criatividade do que a primeira e terceira rodada em questão de espaço e local de batalha. E um dos dois lutadores já é introduzido dando uma ótima impressão, já falando que o santo da espada era dito que derrotaria o seu inimigo ainda dormindo. Enquanto a presença do Hinuchoko, junto do mistério sobre como deveria ser o seu rosto, fez tudo ficar ainda melhor e mais interessante. Causando curiosidade para a gente querer continuar lendo a luta até o seu final. Mas assim que o Hinuchoko ficou diante do Kamizomi com sua presença, ele acordou na mesma hora, já que isso em si era algo impressionante para aqueles que já conheciam o santo da espada, já que isso nunca havia acontecido. E o começo da batalha já me lembra bastante a luta do Leondas vs Apolo lá no começo de Shumatsu no Valkyrie. Porque o Leondas começou a lutar no mesmo segundo em que o Handel anunciou o começo, e o Hinuchoko fez exatamente a mesma coisa. E um dos detalhes mais chamativos nessa batalha são os movimentos de luta que são mostrados nas páginas. Porque a maneira que o Hinuchoko estava lutando o sumô nessa batalha faz com que as cenas pareçam mais animadas, mais fluidas e bem mais movimentadas do que as outras. Mesmo que não estivesse acertando nenhum golpe no Kamizomi. E eu acho que é exatamente isso que estava faltando na batalha de Yagumunenori vs William Adams. Esse efeito de mais movimento enquanto a batalha continuava acontecendo, e não somente alguns pequenos quadros. E pra vocês terem noção do qual forte o santo da espada estava sendo considerado nessa batalha, tirar a espada da sua bainha era considerado um Klingite. Que significa uma técnica proibida por ser forte demais. E essa proibição não era quebrada há mais de 50 anos. Ou seja, esse Klingite não foi quebrado em tanto tempo que ele derrotou todos os seus oponentes sem nem mesmo usar a espada direito. Mas como vocês já devem saber, com certeza esse Klingite vai ser quebrado nessa batalha. E pra melhorar mais ainda, quando o Kamizomi finalmente recebe um dos ataques do Hino Choco, ele desvia a força do corpo do próprio Choco para ele cair com seu próprio peso e desequilíbrio. Mostrando mais ainda, que ele é um personagem que estava em nível muito diferente. Realmente, um deus das artes marciais. Sem mencionar que ao decorrer de toda a batalha, a arte fica cada vez mais bonita e mais detalhada. Porque não adianta você ter uma história bem feita, uma luta muito elaborada, se você não consegue visualizar isso e mostrar para o leitor através de uma arte de qualidade no mangá. Mas com toda certeza, a melhor parte nesse começo de luta foi quando o Kamizomi estava literalmente esmagando o Hino Choco com sua força e habilidade. E não havia mais quase nenhuma esperança para que seu inimigo conseguisse vencer a batalha, até que o Santo da Espada removeu a máscara do seu oponente. Tentendo então, aquela presença monstruosa atrás dele. Descobrindo que assim como ele no começo da batalha, quando estava entrando na arena, que o seu oponente estava dormindo durante esse tempo todo. Inclusive, revelando uma aparência maravilhosa em um dos personagens mais chamativos do Tenkite com toda certeza, o Hino Choco. E com isso, a gente também descobre mais sobre o passado desse personagem, que era considerado um deus demônio pela sua mãe e pelo seu povo. Tendo uma força mais do que divina e um chifre em um lado de sua cabeça. Sendo chamado assim por todos como Onigami. Mas ainda assim, o povo tinha medo da força dele, mesmo que ele tentasse usar isso pelos outros. E nem mesmo a sua mãe tinha esse calor de amor por ele. E por causa disso, quando ele foi derrotado por Oda Nobunaga, que acabou encontrando ele. E finalmente, se juntado a ele, começou a usar aquela máscara a partir de um certo momento, para ele não se matar de tédio. Se derrotando assim a ficar dormindo, até que chegue o momento em que alguém acorde-o. Voltando então para a batalha, com o Choco falando, para chamá-lo de Onigami. Porque para ele, um nome é algo muito importante. Enquanto o Santo da Espada, pede para que o chame de Bunshin. Que significa, Deus das Artes Marciais. E desse jeito, com o Choco acordado. A batalha ficou ainda mais rápida, mais brutal e mais emocionante. Porque a força lutador de Sumo, agora está ficando maior. E surpreendendo o próprio Kamizumi, que viu a própria jaula ser arremessada pela força do Choco, que estava ficando ainda maior. E ao reconhecer todo esse potencial do seu oponente, o Kamizumi, para desviar de todos os ataques, abriu o portão do Despertar Celestial. Que na minha opinião, caso vocês não entendam muito bem, é bem semelhante aos oito portões que são mencionados no Naruto. Já que isso, fez com que o Santo da Espada, superasse os limites de qualquer ser humano. E no seu flashback, até mostra, como ele ficou a vida inteira, perseguindo alcançar os deuses. Fazer com que sua espada, chegue a um nível divino. Até mesmo a um ponto, que ele ficou dez anos meditando já velho no topo de uma montanha, até que ele morreu ao alcançar os deuses e voltou à vida, quando abriu o primeiro portão. Mas também não deixando de ser impressionante, apenas observando o próprio Kamizumi, O Hinuchoko aprendeu a manipular o fluxo do poder, assim como o Kamizumi faz, para desviar a força do golpe do seu oponente, para que ele mesmo seja derrotado com isso. E dessa maneira, o lutador de sumô, criou uma lâmina de vácuo, como se fosse uma lâmina de ar, que cortou a bainha do Santo da Espada. Quebrando assim, o seu kinjite de mais de cinquenta anos. E por isso, a batalha agora, se tornou uma disputa, entre o corpo divino, e uma técnica divina usando a espada. E conforme os ataques do Chouko ficaram mais fortes, o Kamizumi finalmente, foi ferido pela primeira vez, com um pequeno corte no seu corpo. E todo esse potencial, fez com que o Bushing, ficasse ainda mais animados. Abrindo então, o portão interno, que fez ele entender todos os movimentos do seu oponente. Poder então, desviar de todos os ataques, e cortar a cada momento que conseguia, em uma velocidade impressionante, que ninguém entendia o que estava acontecendo. E é essa hora, que eles finalmente falaram, que um encontrou o outro, um monstro digno, de ser o seu oponente. E essa cena foi algo maravilhoso de se ver. Ainda mais quando os dois, nunca acharam alguém tão forte para enfrentar o outro. E quanto mais rápido o Santo da Espada ficava, mais jovem também ele estava ficando. Aumentando gradativamente, a sua própria força vital. O que foi um detalhe, quase como um poder incrível de se ler. Deixando então o Hino Chouko, sem opção alguma, a não ser desistir de lutar, e esperar pela sua própria morte. Isso se não fosse, o próprio Santo da Espada, motivando o Chouko, a lutar mais uma vez. Para que os dois lutassem juntos, e todo esse amor que o Hino Chouko estava sentindo do Kamizumi, fez com que ele sentisse o calor que sempre quis. E é exatamente isso, que eu amo ver uma batalha, principalmente aqui no Tenkaichi. Um equilíbrio perfeito, entre desenvolvimento de personagens, uma batalha incrivelmente boa, e conversa entre os personagens, sem que nenhum fique sobrepondo o outro. E não é a toa, que essa batalha do Kamizumi no Botsuna vs Hino Chouko, é aclamada no Tenkaichi, principalmente no meio de seu fondon. E por incrível que pareça, o Kamizumi parecia estar se divertindo na batalha. Porque com a ajuda do Chouko, ele poderia se tornar o incomparável em mil anos. Até mesmo vendo o Onigami conseguir abrir o primeiro portão que ele tinha, como se fosse nada, por conta de seu enorme talento. Coisa que o Santo da Espada demorou 10 anos para conseguir em meditação. E por isso, o próprio Kamizumi resolveu abrir o portão mais profundo, onde sua aparência já estava idêntica à de um garoto jovem, quase uma criança. Criando uma das cenas mais bonitas em toda a batalha do Kamizumi, se não de quase todo o Tenkaichi. E as pessoas assistindo a batalha, que conhecem o Kamizumi, sabiam o que iria acontecer com ele depois de abrir esse último portão. Enquanto Chouko nem estava conseguindo chegar perto de derrotar o seu oponente de maneira alguma. E a sua força ainda não era o suficiente para chegar ao nível que o Santo da Espada queria que ele chegasse. Mas infelizmente essa batalha já estava chegando ao seu fim, porque o tempo do Kamizumi já estava também acabando. E decidiu dar então o seu golpe final, antes que ele mesmo sucumbisse. Mas o seu corte invisível foi defendido pelo Hinuchoko, que simplesmente agiu pelos reflexos sobre-humanos que ele tem. E foi derrubado no chão logo depois, pela mesma técnica do fluxo do Kamizumi. E esse golpe foi o suficiente para fazer o Hinuchoko cair no chão e ficar incapaz de lutar. Nem mesmo conseguindo respirar direito, aclamando então que o Santo da Espada venceu. E aceitando a sua derrota de que não era bom o suficiente. E se vocês já leram a sua batalha e pensarem comigo, Se o Kamizumi realmente tivesse acertado esse último golpe, a batalha até que poderia ser considerado o primeiro empate técnico. Já que ambos os lutadores teriam morrido no final. E só de pensar que isso teria uma chance de realmente acontecer, me deixa muito impressionada com a maneira que essa batalha em específico foi feita. Principalmente o seu final, que me deixou quase emocionada. Quando o Kamizumi estava feliz com toda essa batalha, mas sabendo que não tinha mais nenhum tempo de vida. E antes de morrer, ele foi até o Hinuchoko e deu-se espada para ele. Dizendo que vai deixar o seu sonho de ser o incomparável em mil anos, agora com o talento do Hinuchoko. E falando que agora, ele era como um filho para ele. E esse fim foi algo maravilhoso. Quando o Hinuchoko abraçou o Kamizumi em seus últimos momentos, admitindo que ele foi derrotado. Mesmo sendo declarado o vencedor dessa batalha. E assim o Hinuchoko acabou saindo do campo de batalha com a espada do Kamizumi. E carregando o sonho do seu oponente que finalmente lhe mostrou a verdadeira felicidade e também o verdadeiro amor. E eu não acho que nenhuma batalha do Tenkite até o momento conseguiu chegar num nível dessa. E se chegar, vai demorar um bom tempo. Porque para ter esse equilíbrio perfeito de história, batalha e também desenvolvimento do personagem. É algo muito difícil de se fazer. Até mesmo eu, vi isso raramente no meio do chumato no Valkyrie. Mas me digam vocês, também concordam que essa batalha pode sim ser considerada a melhor batalha de todo o Tenkite? Porque eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas. Então me falem se vocês querem ver o review de outras batalhas e análise de cada uma delas aqui no canal também. Porque eu estou animada para ver o que vocês acham. E também a opinião de nossos queridos membros. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Cherryland Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponchi, Otávio Araújo, Brando Medeiros e Glitch TV.